Bom, rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. O Sport perdeu a primeira na Série B contra o Criciúma, fora de casa no Heriberto Rios. Historicamente, a gente nunca venceu e daqui a 50 anos é que a gente vai vencer pela primeira vez, né? Então, tá dentro de um contexto, a derrota não foge muito do script, daquela tabela planejada, a sua pontuação necessária pra subir. Você, naturalmente, não coloca três pontos no Heriberto Rios. Então, não é o fim do mundo perder do Criciúma lá. Ok, ponto parágrafo. Agora a gente vai entrar no ponto dos desfalques. E ainda mais colocando a seguinte situação. Estamos com sete desfalques. Pra galera que toda live pós-jogo, quando o Sport empata ou perde, fala Olha aí, falta elenco. Realmente, quando você tem sete desfalques no seu time, falta elenco, naturalmente. Pra qualquer time da Série B, se você perde sete jogadores, vai faltar elenco pra qualquer time da Série B. Isso aí, sem dúvidas nenhuma. Só que agora, meus amigos, eu vou passar aqui algumas informações e algumas perguntas aí pra vocês. E eu tenho grandes críticas pra fazer pra Enderson Moreira, que pra mim é um absurdo dos grandes, tá? Mas vai ter vários aí que com certeza vão achar isso normal. Ok, faz parte. A gente ontem jogou sem Carius, por razões óbvias. A questão ali da suposta manipulação de casas de apostas. Ok. Carius foi suspeço pelo STJD. Ok. Facundo Labandeira sofreu lesão, que foi num choque no jogo da final do Pernambucano contra o Retro. Ok. Tá dentro de um contexto de uma normalidade. A partir dos nomes que eu vou começar a falar, já não está dentro de uma normalidade, entre aspas. Matheus Vardas. Ok, que não é um grande desfalque. Muito pelo contrário, é horroroso, tá? Não serve pra nada. É um inútil em campo. Mas não jogou, não pode ser relacionado porque está lesionado. E não foi por causa de choque. Foi por causa ali de desgaste e tal. Beleza. Eduardo se lesionou. Não foi, pelo que eu lembro aqui, tá gente? Eduardo não foi porque ele sofreu alguma grande pancada e por isso que ele... Não. Foi por, mais uma vez ali, questão de sequência de jogo, sequência de jogo, sequência de jogo. Ok. Mas podem me corrigir nos comentários se eu tiver errado sobre Eduardo, tá? A partir do que eu vou falar agora, aí realmente está muito na conta de Zisson Moreira, tá? Edinho. Ele não se lesionou por nenhum trauma, não, tá? Edinho se lesionou ali, saiu no jogo contra o São Paulo. Edinho, mancando. Só que ele estava mancando desde o início do primeiro tempo. E Enderson Moreira colocou Edinho de titular. Edinho, a cada 10, 15 minutos, estava colocando spray ali na panturrilha dele, no joelho. A cada 10, 15 minutos, Edinho já não tinha condições de estar em campo no jogo contra o São Paulo. E Enderson Moreira escalou Edinho de titular. E aí, Edinho foi sentindo, sentindo com o decorrer do jogo, sentindo. Num segundo tempo, Enderson volta com ele e Edinho não aguentou mais. Pediu para sair e aí está lesionado. Está fora aí dos últimos jogos do esporte. O jogo contra o Itona, ele estava fora. Aliás, melhor dizendo. O jogo contra... Agora, o último jogo em casa contra o Botanho Fogo de São Paulo, ele estava fora. E o jogo contra o Criciúma, mais uma vez, ele estava fora. Ah, você está com saudades de Edinho, é? Não, não é que eu estou com saudade de Edinho aqui. É mais um desfalque aqui que a gente está colocando no balaio. Porque Enderson sobrecarrega os jogadores. Isso aí é um fato, tá? Só para deixar claro. Eu não sei até que ponto é o percentual, é a parcela de culpa de Ederson Moreira nisso. É 5%, é 10%, é 15%, é 20%, 30%, 40%, 50%, eu não sei. Não tem como eu saber, porque eu não tenho os números aqui. Ah, mas quem define se vai poder jogar ou não é o departamento de fisiologia e tal. Meu amigo, alguém está errado nesse processo. Alguém está errado. E para mim, o último culpado são os jogadores, tá? Para mim, ou o departamento de fisiologia está errado, ou o Enderson está errado, ou os dois. E para mim, mesmo assim, eu coloco mais culpa em Enderson Moreira, tá? Ok. Aí, ontem, antes de começar o jogo, Everton e Rafael Thierry... Foi ontem, tá? No último treino de ontem, Everton ficou indisponível para o jogo. Sentiu... Deixa eu só pegar aqui a informação que o Sport publicou no Twitter. O lateral Everton sentiu um desconforto muscular na coxa direita no último treino e desfalca o leão na noite desta quarta-feira. Ou seja, na própria quarta-feira, Everton sentiu desgaste. Não é que ele sofreu alguma pancada no treino, não. É desgaste mesmo. Beleza. Mais um por desgaste, tá? E Rafael Thierry, ali, acho que foi no aquecimento e tal, sei lá, uma hora antes do jogo, também sentiu desgaste. Ficou fora da partida. Então, assim, meus amigos. Novamente, eu não sei até que ponto eu posso colocar na parcela de culpa em Enderson Moreira. Mas, com certeza, eu tenho que falar. Olha, ele tem culpa nisso aí. Qual é o pecitó? Não sei. Novamente, não posso cravar isso. Mas, assim, gente. Contra o Botafogo de São Paulo, mais uma vez. Aí, eu vi alguns comentando no Twitter, no Instagram, tipo assim, olha, aqueles jogos que ainda são Moreira, poderia ter poupado no Pernambucano, na Copa do Nordeste e não fez, tá sobrecarregando agora. E, de fato, quando a gente olha pra sequência dos últimos quatro jogos do esporte, Ituano, São Paulo, Botafogo de São Paulo e Criciúma. O jogo contra o Ituano, gente, era pra mesclar. E ele não mescou o time. Sobrecarrega o time. E aí, o time tem dificuldade pra fazer uma transição defesa, meio ataque com qualidade, uma transição defensiva também com qualidade. O time perde um pouco desse poder de marcação, esse poder de velocidade de explosão nos contra-ataques, enfim. Ou da transição defensiva. O time vai perder, naturalmente, porque o time está muito desgastado. Por quê? Porque Enderson Moreira, em raríssimos momentos na temporada, mesclou o time. Preservou alguns titulares. Pô, Love, gente, contra o Botafogo de São Paulo. Jogou 90 minutos, pô. Isso é um absurdo, pô. Isso é um absurdo. Beleza. Se o jogo estivesse ali ainda 1x0, o jogo arrastado, fica até calado. Mas o jogo já ganho. Pra que você vai deixar o Wagner Love 50 minutos em campo? Isso é inacreditável, gente. O jogo ganho. Ronaldo... E agora eu vou tocar no ponto de Ronaldo, tá? E o print aqui, ó, que eu tirei. E ontem eu desci além de Ronaldo, né? Mas eu vou retirar minhas críticas, parte das críticas a Ronaldo. Eu vou colocar na conta de Enderson também. Sabe por quê, gente? O Ronaldo, ele volta numa transição defensiva aqui. Ele volta olhando, né? Ele volta trotando e não marca. E aí saiu o cruzamento. Tem quatro dentro da grande área. Do Criciúma contra três do Sport. E aí o jogador do Criciúma ficou livre. Com três minutos de jogo, o Romulo abriu o placar pro Criciúma. Até que ponto o desgaste físico de Ronaldo nos últimos quatro, cinco jogos não fez com que ele não voltasse inteiro pra marcação? Eu não sei. Mais uma vez. Agora a gente vai voltar pra falar de Ronaldo. No jogo contra o Botafogo de São Paulo, gente, Ronaldo tava se arrastando em campo. Assim, ele já entrou cansado no jogo. No segundo tempo já era pra Enderson tirar Ronaldo do time porque ele tava cansado, tava morto. E Enderson só tira Ronaldo com 35 minutos do segundo tempo. Gente, Ronaldo tava se arrastando em campo. Tava com dificuldade de andar. A cada momento ali, Ronaldo parava, sentia também. E Enderson deixa o cara em campo, pô. Então assim, é inacreditável, gente. Pra mim isso é inacreditável, pô. É inadmissível. O desgaste desse time é que, lógico, tem uma maratona, na sequência. Mas, pô, se você pode preservar ali em vários momentos de vários jogos, você vai preservando, pô. Enfim. Aí sai o cruzamento. Ronaldo não marca. Filipinho tá tentando voltar pra recompor. Mas também o lance foi um pouco rápido. Ele não conseguiu chegar inteiro. Chico ficou tendo que marcar 2, 3. Não conseguiu. Sabino mal posicionado. Ficou ali na parte do setor da zaga direita. Enfim, foi um combo de erros aí que fez com que o Sport tomasse esse primeiro gol, tá? Eu sei que vários agora vão cornetar, vão falar que eu estou errado, que eu tenho que ser o treinador. Não é que eu tenho que ser o treinador, é porque tem coisas que são óbvias. E aí eu já vou linkar pra falar o jogo do São Paulo. Pra mim é uma irresponsabilidade, sendo essa mulher a colocar. Véi, é o sub-15. Se eu falo, ah, vai tomar 10 a 0. Deixa tomar, a gente já vai perder mesmo. Se botar os titulares, a gente vai perder mesmo. Deixa botar mesmo. Bota o sub-15 ali. Ah, mas ainda dá pra acreditar. Teoricamente, sim. Ainda tem jogo. Eu não acredito mais, não. Mas tem jogo, vamos pro jogo. Vamos tentar batalhar, buscar. Mas assim, esse time está sentindo demais, demais, demais a questão física. Esse time não aguenta mais correr do jeito que corria dois meses atrás por razões óbvias. Maratona e maratona de jogos. Então assim, eu tenho que fazer uma crítica aqui em fato nesse vídeo pós-jogo. Porque são decisões, assim, fáceis de se tomar que Anderson não fez. Enfim, perdemos, velho, pro Chris e Mano e Roberto Rilce. E aí, Anderson? ABC no próximo jogo na ilha. Tem que vencer de todo jeito. Ali é os titulares, óbvio. Nossa principal competição é a Série B. Copa do Brasil já está morto, bem dizer. Contra o São Paulo, titulares de novo? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Se a gente joga contra o ABC, aí ganha, pega o São Paulo e vai jogar com os titulares contra o São Paulo. Titulares contra o São Paulo. No jogo do final de semana a gente não vai ganhar na Série B. Não vai ganhar. Porque o time não vai aguentar. Já não está aguentando. São sete desfalques, meus amigos. Sete. Sete desfalques, pô. Qual é o time que vai aguentar? Paciência. E aí a gente perdeu uma oportunidade ali de encostar no G4. A rota da foi péssima pra gente. O Vitória ganhou. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá? O Vitória ganhou. O Vila Nova ganhou. O Criciúma ganhou. O Botafogo de São Paulo ganhou. O Ceará ganhou. O Novo Horizonte não ganhou. A maioria dos times do G10 pra cima venceram. Enfim, o Sport fica ali na décima colocação com 11 pontos. E está ali a quatro pontos do quarto colocado, que é o Botafogo de São Paulo. Estamos com dois jogos a menos. Não acho que está tudo errado. Não acho que está tudo acabado. Não acho que o elenco é tão ruim assim como muitos falam. Não acho. Pra mim o Sport, eu ainda continuo afirmando que o Sport tem boas possibilidades de subir. Agora é aquilo. Vai ter que contratar. Vai ter que contratar no início da próxima janela forte. No mínimo três peças. Pra começar a conversa, três boas peças. Pra ponta esquerda, pra lateral esquerda. O Filipe é até bom atacando, mas defendendo compromete na marcação, mas atacando ele é um bom jogador. E também pro setor de meia, sem dúvidas nenhuma. Então assim, meus amigos, sobre a questão da garota da base, aí eu já falei isso faz 500 anos. Anderson Moreira, Yuri Romão, Augusto Carreiras, a rapaziada interna da lei do esporte se reuniram e falaram, olha, esses quatro primeiros meses é pra utilizar ao máximo os garotos da base. Pra saber até que ponto a gente precisa contratar pra tais setores. Foi feito isso? De certa forma foi. Mas pra mim isso foi explorado 50% das vezes. Pô, poderia ter mais uns 50% ali que a gente poderia explorar mais os garotos da base. Quando eu falo explorar é pra colocar pra jogar. Tá Juan Xavier, entra mais Fábio Matheus, entra mais Pedro Martins, entra mais Lucas André, entra mais Ítalo. Foi feito isso? Nem tanto, como deveria ser. Ibs, time titular. Belo Jardim, time titular. Afogados, time titular. Jogando uns 90 minutos quase todo mundo. Pô, o time vai desgastar, velho. Enfim, aí agora Itoano, time titular. São Paulo, time titular. Botafogo, time titular. Criciúma, time titular já com vários desfalques porque colocou o time todo titular e não preservou alguns atletas durante os jogos aí que poderia poupar algumas peças. Enfim, paciência, tá? Então, é isso basicamente. Eu nem vou fazer uma grande análise do jogo porque quem não acompanhou a live do pós-jogo só é ir lá no canal. Eu vou deixar o link aí no card, mas vou passar uma análise breve, tá? Foram tempos distintos, basicamente. Primeiro tempo, o Criciúma fez o primeiro gol, jogou mais do que o esporte. Renan fez boas defesas ali no primeiro tempo. A estatística não mente do jogo. Se a gente pegar os números frios aqui, foram 19 a 10 finalizações no total. O Criciúma finalizou quase que duas vezes mais do que o esporte. No primeiro tempo, foi 15 a 5 pro Criciúma. O Criciúma teve o triplo de finalizações em relação ao esporte. O esporte chegou duas vezes ali, um a com o Felipinho e um a com o Fabrício Daniel. O Felipinho deu azar, o goleiro fez dois milagres consecutivos. E o Fabrício Daniel poderia ter feito um gol, mas não fez. Não chegou nem a finalizar. Não era um lance tão fácil assim, mas poderia finalizar. Já no segundo tempo, foi 5 a 4 finalizações pro esporte. O esporte teve muito mais aposta de bola. O Criciúma ficou lá atrás, entregou a bola pro esporte e abdicou de jogar. O esporte quase que faz um gol, lova o cabeça e uma bola na travessão. Jorginho entrou e melhorou um pouco mais a dinâmica do time, ficou o Jorginho junto com o Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel cresce de produção, mas não foi suficiente pro esporte sequer empatar. Dá até pra fazer um outro vídeo aqui, falando sobre a ausência de Luciano Juba, e até que ponto ele impacta no desempenho do time, pro decorrer da temporada na Série B. Sim, e até que ponto Juba não está jogando bem porque tem um desgaste também? Eu não sei. Sendo bem sério, eu não posso garantir isso porque eu não tenho os dados aqui específicos, tá? Enfim, gente, assim, paciência. Muitos aqui vão me detonar nos comentários, falar que eu tenho que ser o treinador e Anderson, sei lá, vão falar aí que eu tenho que treinar o esporte e Anderson Moreira não serve pra nada. Muitos vão comentar isso e tal. E de forma irônica, tá? Isso aí é de forma irônica. Isso aí é me detonando, tá? Nos comentários. Mas faz parte do show. Agora é vencer de todo jeito do ABC, tá? Eu não vou me alongar muito nesse vídeo aqui mais não porque o ponto central eu já queria ter tocado nele. Sobre a ausência de Juba, dá pra fazer um vídeo específico sobre isso também. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. Valeu. Sem Juba também, performar 60% pelo menos do que ele sabe, naturalmente a gente cai muito de produção e de resultado naturalmente, tá? Valeu, valeu, gente. Abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.